Olá, Wilson. Boa tarde a você, boa tarde aos telespectadores da RedeTV. Pois bem, estamos aqui nos Correios de Jiparaná, porque hoje comemora-se os 356 anos do Serviço Postal do Brasil. Para você ter uma ideia, os Correios entregam em todo o país, ao longo de um ano, uma média de 6 bilhões de objetos postais. E aqui ao meu lado está o Ademir, ele trabalha na parte gerencial aqui dos Correios de Jiparaná. Eu vou perguntar a ele que tipo de trabalho você faz aqui. Boa tarde. Boa tarde, quero desejar a todos os telespectadores também uma ótima tarde. Então, aqui nós temos 41 funcionários, e é um processo diário que vem sendo realizado, de toda a captação de correspondências, tanto cartas e encomendas. E após a captação desse tipo de encomendas, há um trabalho preparatório de TD, que é triagem por distritos, depois a gente fala que é SL, que é a separação por logradouros, ou seja, por ruas. E depois o ordenamento, onde as pessoas vão colocar as correspondências em sequências numéricas, para que facilite a entrega. E nós sabemos que há um processo bastante, que requer muita atenção. Por quê? Porque existem várias correspondências, que elas vêm todas agrupadas. Então, como dentro da nossa cidade também existem muitas ruas com nomes duplicados, e outras que já foram alteradas os nomes das ruas, mas que alguns clientes ainda continuam utilizando os nomes dos logradouros antigos. Então, requer uma atenção muito grande dos carteiros, para que as correspondências sejam entregues da melhor forma possível. E toda essa separação desse trabalho de logística se dá nesse ambiente onde a gente está aqui, onde o Claudinei vai pegar uma panorâmica para a gente. Sim, aqui nesse setor onde nós estamos aqui fazendo a entrevista, aqui é captada as correspondências de menor porte, ou seja, as cartas e os objetos, encomendas e sedex envelopados. No outro setor já seria a questão das encomendas de maior porte, de caixetas, de porte médio ou grandes, aquelas que são levadas para o cliente através dos veículos. Gosta de trabalhar nos correios? Eu amo. Na verdade, dia 2 agora de março, eu completo 21 anos de correios. Para mim é uma história, é uma história de muitas conquistas. Trabalhei 17 anos na distribuição externa, estou com 4 anos agora na supervisão. Para mim é um legado, eu conheço tanto a história do carteiro na rua, como também aprendi a conhecer também a história aqui dentro, que é o contato diário com o cliente, com os problemas do dia a dia, que nós não vamos, é inegável que temos os problemas do dia a dia, mas eu digo que aqui em Giparaná, eu considero os carteiros aqui não apenas profissionais, mas heróis pelo bom trabalho que, ao meu ver, tem prestado a nossa comunidade. Tá certo, obrigado pela sua fala. Wilson, eu tenho 30 anos de idade, vou completar 31 no próximo mês de julho. Só que esse camarada aqui, o Gerson Mandu, ele tem só de correios 32 anos, isso é mais do que eu tenho de vida. Como é que é atuar nos correios ao longo desse tempo todo? Você passou por muitas dificuldades, né? Muitas dificuldades, primeiramente um bom dia a todo o público de Paraná, quero por intermédio de vocês, da imprensa, agradecer os nossos colegas de trabalho, a nossa gerência e o Correio de Univa Geral e todos os nossos clientes, os nossos fornecedores que fazem essa parceria. É 32 anos, não são 32 dias, a gente teria muitas histórias para contar, mas resumindo, eu sou muito agraciado por Deus, por permanecer nessa empresa, que é onde eu tiro a sustentabilidade da minha família e ao mesmo tempo preço um serviço comunitário, levando correspondências, levando alegria, levando tristeza. E a vida é isso, através de desafios e luta, a gente sabe que o país não passa por uma situação muito favorável, a nossa empresa também tem nos prestado um grande cuidado e uma grande atenção, mas estamos aqui firmes, para o que deve é. Hoje em dia você leva-se muito a objetos postais, no caso contas, sei lá, raramente você leva cartas, igual que você levava antigamente de amor, salvo aqueles românticos. Mas outrora, as pessoas utilizavam muitos correios para namorar, né, porque não tinham WhatsApp, não tinham Facebook, então era um meio, né, de as pessoas namorar e tal, você viveu nessa época? Vivi muito, muito, inclusive também quando chegamos aqui, tinha muito intercâmbio do pessoal que morava aqui, tinha um parênteses no exterior, bastante, né, então vinha por questão de semanas, eram inúmeras cartas internacionais que vinham e que voltavam, colecionadores de selo, enfim, até o pessoal brinca que antigamente quando o carteiro chegava, era alegria porque era o carteiro, né, que entregava a conta, agora eles estão querendo mudar o nosso nome de, ao invés de ser carteiro, ser o conteiro, porque a maior parte são as faturas, mas continuamos na jornada. Agora cá para nós, 32 anos de trabalho nos correios, já deve ter tido muita experiência, boa, ruim, sempre que a gente assistia aqueles desenhos animados, o pessoal que está em casa vai saber do que eu estou falando, tem aquela rara imagem, daquela clássica imagem do correio, do cara do correio correndo com uma bicicletinha, ou a pé mesmo, e o cachorro atrás tentando morder, já enfrentou muita situação desse tipo? Já, bastante, inclusive essa semana que passou agora, eu estava na casa de uma senhora, se ela estiver estindo ela vai, ela vai recordar, que ela é muito preocupada com o cachorro que estava latindo, ela, ao sinal, a correspondência estava latindo, ela ficou incomodada tentando fazer o cachorro parar de latir, eu falei para ela, a senhora se acalme, pode ficar tranquila, para nós não incomoda não, porque essa inimizade entre nós e os carteiros já é bem antiga. Já é clássica, é pior do que cachorro e gato, né? Exatamente. E agora o trabalho de vocês, tem gente que hoje em dia já realiza de moto, outros de bicicleta, o seu caso é de bike? No meu caso é de bike. Ao mesmo tempo que você faz o trabalho, você partica o exercício também, né? Exatamente, a gente vai contribuindo, só não consegue diminuir o airbag, mas já é uma academia, digamos assim, né? Tá certo, olha, muitas experiências bacanas, né? Parabéns ao pessoal que trabalha no correio, chega mais para cá para ficar pertinho de nós aqui, viu? Parabéns, são 300, viu, Wilson? E 56 anos, uma média de 6 bilhões de objetos postais, entre cartas, encomendas que são mandadas e recebidas através dos correios. Eu volto com você aí no estúdio da RedeTV para dar continuidade ao nosso programa. Obrigado. 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 Obrigado.